Muito bem, vamos lá, Thiago Santinelli reagindo a Nerdolas do Brasil Paralelo. Tem isso? Nerd do Brasil Paralelo? Iiii, bora ver isso. Pausa rápida pra fazer um pedido pra você. Ó, eu tô precisando atingir a meta de 1500 seguidores na Kik, que é a plataforma onde eu faço lives. Então eu queria pedir pra você que curte o meu trabalho, que curte os reacts, né, que você me desse essa moral. O que você vai fazer? Tem um link na descrição com o link da Kik, tá? Clica lá, cria sua conta, você consegue criar uma conta com o Google, tá? Cria uma conta na Kik, que me segue lá. Eu só quero que você me siga. Óbvio que se você puder assistir as lives quando você puder, beleza. Mas pelo menos me segue pra eu chegar a 1500 seguidores lá, que isso vai me ajudar bastante, tá bom? É isso, e bora pro vídeo. Vai, me segue. Vai, por favor. Por favor. Nunca te pedi nada. Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos ao canal mais amado pelo comitê de campanha do MVL. Porque agora eu chamo o MVL, inclusive eu queria pedir pra vocês também começarem a chamar eles assim. de Movimento Virgens Livres, que é basicamente... MVL, boa, vou adotar. Basicamente isso, você notar o MVL é basicamente um escolhi-esperar que decidiu se tornar partido político. Só, então, e eu sei que eles ficam bem irritados com isso, porque a base deles é exatamente esses virjão aí que fica usando fotinha de anime no perfil. Agenda de shows, presta atenção. Vou colocar aqui toda a minha agenda. Alguns desses locais ainda não abriram venda, mas já vou colocar a data que é pra vocês lerdos já se programarem. Itu, Americana, São Paulo, Rio de Janeiro, Ipatinga, Belo Horizonte, Betim, São Paulo, Cuiabá, Campo Grande, Santa Maria, Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Campina Grande, Caruaru, Recife, Santos, Mojimirim, Maceió, Salvador, Feira de Santana, Natal, Fortaleza, Itapevi, Poá, São Mateus e Rio Claro. E gostaria de anunciar agora, pela primeira vez, eu falei em primeira mão, mas não tem outra mão a não ser esse canal aqui, né? Então, de qualquer forma, essa é a primeira vez. Nossa nova parceria que a gente tá tendo aqui agora, que é com o pessoal da Sensação Tattoo, que é lá de Belo Horizonte. Olha aí! Então vocês sigam a página deles lá, vão na última publicação. Mexendo em tatuagem. E digam, vim aqui através do meu querido e honrado e nobre mestre Thiago Santinelli. Vai lá e comenta, segue a página. Você que é de BH, se você fizer alguma tatuagem ou então botar um piercing lá, qualquer outra coisa, automaticamente você vai ganhar deles o ingresso para o meu show, que vai acontecer aí em março. E, inclusive, a gente vai deixar 10 ingressos pra eles sortearem aí na página deles, arroba Sensação Tattoo, mas vocês têm que seguir a página que só vai ganhar ingresso e poder participar quem é seguidor da página. Então não vem com malandragem, não. E hoje a gente vai falar mais uma vez dos nerdolas e da cultura woke. Cultura woke! Pra quem não sabe, é uma palavra em inglês que significa como eu vou ofender várias minorias sem sofrer consequências. Vamos falar hoje dos caras que gastam, literalmente, a maior parte do tempo da vida deles discutindo personagens ficcionais que não existem, igual crente. E hoje os arrombados que eu vou analisar são os carinhas do canal Linhagem Geek, que só por esse nome horrível a gente já... Ah! Eu tô bem Steve Wonder hoje, não tô? Oh, Ray Charles. Esse canal aí não é dos caras que falaram que a mina da casa do dragão é feia? Não é feia esses caras aí? Esses caras aí... Pra surpresa de ninguém, né? Já sabe que não vem coisa boa por aí. Pra quem não sabe, esse é um canal da produtora de vídeos Brasil Paralelo. É o quê? Que foi acusada durante a CPI da... Peraí, 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 peraí. O Brasil Paralelo tá financiando o canal de nerds agora? Ora, 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 né? O que será? Covid de espalhar fake news... Eu tô falando, ó. Eu tô falando a comunada, tem que investir em edição. ...em anúncios do Google e em outros locais também, em outras redes sociais. Faz tempo, né? Ou seja, a gente chegou num ponto que a extrema direita tem até a sua própria Netflix. E se você entrar lá no canal do Brasil Paralelo, lá, né, ser um assinante, realmente você vai ter a mesma experiência que você tem na Netflix. Porque nos dois casos, você paga pra assistir um monte de coisa ruim e ri bastante com um monte de documentário negacionista. Outra curiosidade sobre o Brasil Paralelo, que talvez vocês não saibam, é que o Olavo de Carvalho foi uma das figuras fundamentais na estruturação da empresa. Eu não sei vocês, mas eu teria vergonha de falar por aí que a minha empresa foi fundada por alguém que acredita que Pepsi é adocicada com fetos abortados. E que fique bem claro, essas são palavras do próprio fundador da empresa, ok? Os conteúdos extras. Só que daí a gente até teve uma conversa com o professor Olavo. Professor? Nós tava indo total pra essa coisa de eu vender o produto e ele falou assim, não, 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 só um pouquinho. É importantíssimo você, nós não podem perder a questão ali da militância. Vocês estão cumprindo um papel pra isso, vocês estão prestando serviço pra causa, então não percam isso. Vocês tem que ter, o pessoal tem que ser militante. Felizmente pra nossa sorte, a única coisa que o Olavo de Carvalho produz hoje é a Dugo. Mas pelo menos nesse vídeo aqui ele foi sincero, porque o que essa galera aí, linhagem geek, essa galera do Brasil Paralelo, é isso que eles são. Militantes. Esses arrombados passam o dia inteiro, o dia inteiro, o trabalho deles inteiro é ficar defendendo pauta reacionária e conservadora. Mas na cabeça deles, militante é só quem usa o boné do MST. Aí isso é militante, o que eles fazem não. Existe um fenômeno muito parecido com esse na comédia, mas falarei sobre isso no próximo mês. E o outro motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui é que um dos apresentadores do Lining Geek, um dos idiotas lá, é humorista do pânico da Jovem Pan. Ah, ele falou humorista, eu fiquei humorista, aí falou do pânico e eu... Ah, que cara mais engraçado. Provavelmente você conheceu ele semana passada por causa desse vídeo aqui. O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, pra quem gosta do que tá acontecendo, inclusive tem uma capa da Veja falando que a turma da lacração tá passando dos limites. Turma da lacração. Esse filme, o American Fiction, ele é uma crítica desse... de uma vertente desse pensamento woke e ele é muito bem feito. Eu assisti a metade do filme pra quem gosta de ver um filme... É igual o... o Marco Feliciano, que elogiou o filme do Danilo Gentili, lembra? Tirou foto, o filme do Danilo Gentili é top. Aí depois, não, na verdade, eu nem vi o filme todo, eu vi só um pedaço. Aí tive que sair pra atender o congresso. Que faz uma crítica... Silvio Santos falava isso, né? Esse filme aí é bom, é Minha Filha Número 6, gostou. O Pensamento Woke, American Fiction, ele é um bom filme e tá indicado no Oscar de melhor filme, melhor ator e melhor ator coadjuvante. É um filme que fala dessa questão de como essa agenda vê, por exemplo, os negros, né? O negro, ele tem o padrão... O clichê. O clichê. É o que o Fernando... Ai, ai, eu literalmente não consigo ver nada, né? Olha só, preste atenção na linguagem aqui, já aprendemos com o senhorita Bira. O cara fala dos negros e corta pro macaco. Ah, tá bom, né? Tá bom, né? O Holiday fala aqui... Agora ele tá fazendo essa graça aí com o macaco. Tira o macaco aí, ô. É... Agora ele põe o macaco. Olha essa porra que esses malucos fizeram, olha essa merda. A gente chamou tanto eles de Jovem Clã que eles realmente decidiram abraçar a proposta. Me surpreende muito a logomarca da Jovem Clã não ser uma cruz pegando fogo. Agora isso aqui, se você reclamar disso aqui, que na hora que o cara vai falar de negro, vem a porra da televisão e começa a filmar o macaco. Mas se tu reclamar disso, aí é lacração. É lacração, né? É lacração e militância. O que eles fazem não é militância. Os humoristas da Jovem Pan, que vivem o dia inteiro lá falando de político o dia inteiro, não é militante pra eles. Cadê eu que sou? O nome desse bosta aí que apareceu no vídeo é André Alba. Decora bem esse nome. Que durante a pandemia postou esse vídeo aqui, ó. Sei que pode parecer loucura acreditar que esse vídeo é real, que realmente existe alguém imbecil a esse ponto, né? Porque foi isso que ele fez. Ele deu um tiro na janela enquanto tava rolando um panelaço na pandemia e pra quem não sabe, ele cometeu um crime inafiançável aqui. Isso que ele fez é crime. Só que aí depois que todo mundo começou a encher o saco dele no Twitter, falar pra ele que ele tinha cometido o crime, a galera tacando pedra nele, e aí acontece o pior. Ele apaga o vídeo e diz que postou porque achou engraçado. Olha só, olha o que é comédia pra esses arrombados da extrema-direita. Olha isso. 3 mil pessoas morrendo por dia e o arrombado dá um tiro na janela durante um panelaço de pessoas que estão reclamando da gestão do governo, que tá matando pessoas. Com isso a gente pode perceber que mesmo antes do pânico, dele trabalhar no pânico, ele não fazia ideia do que é comédia. Pra piorar tudo, esse imbecil é o à vista. Eu não indelso em ninguém. Eu vejo todas as qualidades assim... Onde foi que ele falou isso? Onde? Também não sou o professor Olavo. Eu acho Olavo incrível. Excelente analista político. Eu acho que ele fala muita merda. Não, eu acho ele foda pra caralho. Eu acho que ele gosta de ter... Ele gosta de ter um culto. Não, eu sou o mestre do culto. Eu vejo as aulas dele. As aulas dele é... Você não sente essa pegada? Não. Quando ele fala assim, ah, não sei quem, não poderia ser só meu aluno. Ele não tem uma pinta de... Esse, não tem filósofo no Brasil não. O Paulo não curte todo mundo, eu sou o único filósofo dessa parte. Mas ele coloca todo mundo no bolso. Sério. Foda. Você pega um livro dele, você vê os caras de... Tipo, você vê o Neymar jogando, aí você vê o Neilton. Neymar jogando, aí você vê o Neymar jogando. Porra, é igual, né? Igual... A comparação é maravilhosa. Diferente pra caralho. Diferente o nível. Mas não é questão de ponto de indista, não? Não. É questão de mesmo de filosofia mesmo. O bicho é brabo. Cara, o bicho ganhou um debate do Alexander Duguin, que foi mentor do Putin da Rússia. Ponto. E o Kiko? O debate tá em livro. Olha o nível de... O debate em livro. Nossa. Minha moça não sou moça. Atenção. 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 Eu venço debates em livros. A sensibilidade deste homem aqui. O Igor, que é amigo do Monarca, que já tá acostumado a ouvir bosta o dia inteiro. Mesmo assim, ele ficou surpreso de ouvir alguém ter coragem de abrir a boca publicamente e falar que é fã do Olavo. Mas pra mim, o melhor momento da carreira do André Alba foi esse aqui, ó. Pô, eu sou traidor? O Nando, ele sempre deixou muito claro que boa parte do conhecimento dele veio do Olavo. Sim, boa parte do conhecimento que eu tenho veio do Olavo. E o Olavo, nas aulas que eu assisti, provavelmente você não assistiu, me ensinou a pensar e não a me submeter como um cão sarnento, que é o que vocês fazem. Que? Certo? Então, quando eu conversava com você, rapaz, olha esse doido do Olavo aí defendendo terraplana e ele, puta que pariu, mano, puta que pariu, é foda, mas ninguém pode falar nada do professor. Que? Quando o Olavo de Carvalho tava tratando as pessoas que estavam morrendo sem oxigênio, de mocorongas, tu falou alguma coisa? Tu falou alguma coisa? Essa sua subserviência canina, canina, pelo Olavo, é isso que te destruiu, cara. É isso que faz de você hoje só um boneco, só... Cara, isso é doido, né? Os caras pegam o cara que é claramente um cara burro, né? Que era o Olavo de Carvalho, e aí ficam discutindo na internet sobre isso. Não, porque esse cara era foda, não, ele não era foda. Todo mundo sabe que ele não era foda. Que doideira, né, mano? É um discurso sequestrado, né? Uma marionete oca, sem nada, vai fazer tuas gracinhas. Porque se tu não soubesse imitar as pessoas, tu tava engraxando sapato. Com todo respeito aos engraxates de sapato. Como é que pode esses caras serem tão cínico assim, brother? Como é que pode? E a sobrancelinha? Olha a porra da sobrancelinha! Um jogo de comades... Puta que pariu, brother! Rapaz, parabéns, ó. Parabéns aí a esse idiota do Alba, que conseguiu fazer eu concordar 100% com o Nando Moura em algum momento da vida dele. Olha só que negócio maravilhoso. Finalmente alguém conseguiu resolver o problema da polarização na política. Finalmente. Agora, o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo, o principal motivo mesmo, é que esse humorista, humorista não, né, militante da Jovem Clã, resolveu processar o comediante Daniel Danca. Que é um comediante de esquerda e que fez um react de um vídeo dele, né, e fez várias críticas à fala bosta dele. E todas as falas do Alba, naquela porra daquele canal dele, é só bosta. Então é um alvo incrível pra crítica. O Daniel Danca foi... Porra, eu realmente não sabia, mano, desse rolo de ser financiado pelo BP, ó. Eu tô impressionado. Ele lá fez um react e eles estão querendo processar o cara. Mandaram notificação extrajudicial pra ele, ameaçando de processar, senão retirar o vídeo. Quer dizer, a gente realmente encontrou qual é o limite do humor pros comediante de direita. Serem o alvo da piada. Quando a piada é com ele, aí pronto. É isso aí, ó. É exatamente isso aí. O que esses caras falam de liberdade é liberdade pra criticar os outros e não ter consequência. Porque na hora que a crítica vem contra eles... Ai, meu Deus. Aí é ligeiramente que você escuta isso daqui, ó. Ui, ui, ui. Que suplementinho. Atingiu o limite do humor. Eles enviaram notificação extrajudicial pro Duncan, dizendo que ele estava imputando crime de racismo neles. E no dia seguinte, no dia seguinte, o cara tava lá na jovem clã dando risada de uma comparação entre negros e macacos. Olha, de duas uma. Ou realmente o Duncan estava muito certo, né, na crítica que ele fez. Ou então, ele é vidente. Porque ele falou a coisa um dia, no outro dia o cara vai lá e prova que ele estava certo. Ninguém melhor que o Alba, né, pra saber como é imputar crime alguém. E além disso, como eu falei na notificação... Ninguém melhor que o Alba, né, pra saber como é imputar crime alguém. E além disso, como eu falei, na notificação eles colocam, né, os links dos vídeos onde o Duncan tá zoando eles. E aí pedem pra retirar esses vídeos. Com o argumento de que o Daniel estaria utilizando a imagem deles sem autorização. Que foi exatamente o mesmo argumento que o metaforando usou contra mim. Parabéns aí pro nosso homem tá chorando. Ó, tá criando jurisprudência mental na cabeça das pessoas. Agora elas acham que quando elas publicam um vídeo no YouTube, esse vídeo precisa de autorização pra poder ser utilizado. Exatamente. Dica pra vocês aí, criador de conteúdo do YouTube. Lê a porra dos termos de uso. Quando você posta vídeo aqui e alguém faz react, você não tem direito de pedir pra tirar esse vídeo. Não seja idiota. Aprendi isso com o nosso grande advogado, João de Senza. Pra vocês verem que realmente essa galera que fica falando que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, eles são os primeiros a chorar. E eles metem essa aí de, ah não, está usando a minha imagem sem autorização. Sendo que na verdade é só ele debaixo da cama chorando pra caralho porque alguém fez piada com ele. Não aguentam piada. Tá na hora, galera. Porra, ei, quando eu trabalhava na padaria, aconteceu um fato curioso. Que foi, os caras da padaria, os caras da Equatorial, da empresa de energia, cortaram a energia lá na maior grosseria e tal, né? Aí o dono falou assim, eu vou filmar vocês. Os caras cortando, aparentemente sem autorização. Eu não lembro qual foi o rolê, mas o cara estava no porte cortando a energia e o cara filmando ele com o celular. O cara do porte deu o maior gritão. Você não pode me filmar, você não tem o meu direito de imagem pra poder filmar. Aí eu fiquei pensando na época, pensando, que burro, dá zero pra ele. Galera, eu vou trazer aqui pra esse canal a campanha Make the Brasil Zoeiro Again. Que foi uma campanha com os comediantes aí de extrema direita. Se você não sabe, se você tá na rua, esse rolê de direito de imagem não é tão assim não, tá? E eu vou trazer ela pra esse canal agora, porque eu tô percebendo que realmente as pessoas não aguentam piadas. Principalmente os que dizem que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita. Além disso, o Daniel Duncan também foi proibido de falar qualquer coisa sobre os caras com o risco de perder todas as redes sociais dele. Vocês aí arrombados da Brasil Paralelo, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês só vão atrás de gente pequena, que não tem como se defender. Todo mundo que critica as merda que vocês falam por aí, vocês tacam um monte de processo e vêm com essa merda de assédio judicial. Isso aí não é uma informação nova, tá? Tem meses e meses que eu ouço isso rolando pela internet, pelo Twitter, de gente, dos criadores que eu até conheço, assim, falando. Ó, os caras tão, tão metendo no assédio judicial da galera. Já tão fazendo comigo, né? O pessoal do MVL já tá fazendo isso comigo. Inclusive tem até matéria do jornal sobre isso. Agora, tem um zoomzinho na minha cara aqui, ó. Aqui nesse canal vocês não se criam, nem adianta tentar vim pro meu lado. O que provavelmente vocês não sabiam é que o Daniel faz parte da minha equipe, da galera que trabalha comigo. E se vocês estão censurando o cara, não tem problema. A gente fala aqui, vou botar as coisas que ele falou de vocês aqui, que eu quero ver se vocês vão conseguir me censurar. Os últimos que tentaram me deram de brinde um canal secundário que já tá com mais de 100 mil inscritos. Então... Eita porra! Pega fogo! Não tem medo de derrubar canal, derrubar rede social e o caguei. Pode vir pra cima. E você que é inscrito aqui nesse canal, eu te faço um pedido pra seguir... Tá certo, tá certo. É isso aí também, chat. Eu também acho que é isso. Eu acho que... Ah, quer ir pro pau? Vamos ver o pau quebrar. Também acho. Eu acho que se os caras, tipo, tem a coragem de meter um processo, uma notificação extrajudicial, eles têm que tancar. Eu digo e repito. Se o cara vai processar, a primeira coisa que ele tem que fazer é pedir um segredo de justiça. Porque se tu não pedir, meu irmão... Eu mesmo assim, se não pedir pra mim, se não tiver... Mas eu vou fazer vídeo à torta e à direita. O Daniel Duncan nas redes sociais dele. Sigam ele. Vamos ajudar os comediantes que estão sendo perseguidos pelos comediantes de extrema direita, pelos comediantes de direita... Como é que é? Arroba Daniel Duncan. Vamos lá. Aqui, ó. Alvivaço. Aqui, ó. Instagram. Aqui, ó. Daniel. É com U, é? Aí, apareceu ali. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Tá com 43 mil seguidores. 41, na verdade. 41 aqui, ó. Vou mandar o RL pra vocês aqui. Se vocês quiserem, ó. Chat. Ô, cara. Tweet. Gami, se você estiver por aí... É... Deixa eu... Pera aí. Deixa eu mandar aqui. Agora. Mandei. Tá aí, ó. Fixo no chat também. Se vocês quiserem já fazer esta graça, sigam pra nós que quer ver o pau quebrando. Nós que quer ver o pau quebrando, simbora. Aqui desse país. O objetivo agora é tentar fazer o Daniel passar o número de inscritos desses arrombados só pra eles ficarem rasgando o cu de ódio por aí. E hoje eu vou mostrar pra vocês que esse caso de racismo da Jovem Pan não foi algo isolado. Esses bosta vivem de fingir que são nerd, geek, que conhecem, né, de cultura, de quadrinhos, de HQ. Mas, no fundo, eles só estão interessados em fazer a militância que eles tanto criticam. Só que a militância deles é atacar a minoria. É atacar a existência de minorias. Eles já não aguentam a existência dessas minorias no mundo real. Aí, quando essas minorias passam a aparecer no mundo fictício, que é filme, em HQ, eles também não suportam. Aí veio a ideia do Batman negro. A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, tá? Já que todo mundo acha que o Batman é fascista, se o Batman se tornasse negro, mas ele continuasse fazendo exatamente o que ele faz, ele continuaria sendo fascista? Sabe quem é a primeira pessoa a questionar se o comportamento do Batman é fascista ou não? O próprio Batman. Esse é um dos principais conflitos do personagem. Ele espanca todo mundo que ele vê pela frente na metade da história, na outra metade, ele se questionando se realmente tá fazendo merda ou não. O Batman sai por aí os vilões do Batman, um monte de doente mental. Sendo que o primeiro doente mental da história do Batman é ele mesmo. Se vocês, nerd arrombado, parassem um minutinho, mano, de assistir as aulas daquele imbecil terraplanista do Olavo de Carvalho, se parassem um minutinho pra ler um HQ, vocês iam entender do que eu tô falando. Exato, né? Infelizmente, eu sei que vocês não conseguem, né? O que tá escrito nos balãozinhos do HQ, vocês não lêem. Vocês veem só as imagens do Batman batendo. Quando o Batman tá tendo algum conflito interno, de se perguntar, pô, tô espancando, espancando a galera, dando porrada, jogando esses doidos na cadeia, mas não tá adiantando de porra nenhuma, o Gotham continua uma bosta. Se vocês soubessem ler, nossa, porra, seria... Porra, quanto... Caralho, é muita burrice mesmo. Quantos vilões de Batman que a gente vê, não só nos animes, nos desenhos animados, nas histórias em quadrinhos, nos filmes, que o argumento deles contra o Batman é exatamente esse, de falar assim, cara, até nos filmes, né? Quando o Batman surgiu, o nível dos vilões também surgiu, então o Batman não resolve. Ele, na verdade, piora o problema. Porra, é o debate mais simples do mundo, né? Que a gente escuta há anos. Incrível, seria incrível. A experiência de uma HQ seria maravilhosa se vocês deixassem de ler só as figuras pra ler os balãozinhos também. Fica a dica aí de leitura. É porque é o que a gente fala aqui. Não é só você mudar o personagem. Você vai ter que adaptar o personagem à cartilha. Quê? Então, o Batman, ele não só, ele não mudaria só a etnia, o comportamento dele, as falas e como ele enxerga algumas instituições, como, por exemplo, a polícia... Ah, irmão, como é que o Batman enxerga a polícia? Como é que o Batman sempre enxergou a polícia, meu querido? Provavelmente vão mudar. O que exatamente você quer dizer quando você diz que se um personagem é negro, a relação dele com a polícia vai mudar? Será que tem alguma coisa enraizada aí na sociedade que faz as pessoas terem esse tipo de suposição? Por que será que você tá pensando isso, meu amigo idiota Alba? Por que será? Pensa um pouquinho aí. E não vem com o papinho. Se faça a pergunta, mas por que é necessário essa diversidade em algo que já tá consolidado, que já existe? Algo que já existe? Por que que precisa? Aí vai vir o militante. Porque o capitalismo, ele faz isso. O capitalismo transforma tudo em produto. Tudo! É o capitalismo que quer isso, queridão. Ah, é pra as pessoas se verem com os personagens. Eu não me vejo no Batman, não me vejo no Superman, não me vejo no Aquaman, não respira embaixo d'água. Você não... Caralho, tu é burro pra caralho, meu irmão. Caralho, que argumento foi esse? Você não deveria se ver em personagem nenhum porque você é uma porra de um adulto de 40 anos. Você não tem que basear sua identidade em boneco, seu imbecil. Esse material inteiro aí, isso é pra criança e adolescente se identificar com super-herói. É pra isso que a gente fala de representatividade, tá ligado? Vou colocar de novo aqui o vídeo que eu mostrei das crianças que se identificaram com personagens negros que eles assistiram pela primeira vez numa TV, sendo representados. personagens que eles gostam. Tem saudado, gostar de beijar, tem urso gigante peludo, pode ser até um monstro. Tem o saudado dos brancos e tem o fim. E ele tem o sabre de luz. O sabre de luz corta todo mundo quem é mal. Na minha infância mesmo, não ter esse tipo de representatividade, eu sei o que eu sentia quando eu entrava numa loja e eu tinha que comprar o que tinha. Era um pouco frustrante. Parecia que tinha alguma coisa errada comigo, né? Porque eu não era igual ao produto ou ao que eu vi na televisão. Então eu comprei com gosto mesmo. Comprei meio que me realizando também. Se você é um adulto que acha que é um super-herói, você tem que procurar um psicólogo. Igual o Batman precisava de um psicólogo pra ele parar de ser doido e ficar correndo por aí com roupa de couro. Eu quero ver o Batman. Eu quero ver o Batman batendo em bandido, prendendo, espancando bandido mesmo. Olha só isso. Ele quer ver o Batman espancando gente. Ele acha que o crime se resolve com porradaria espancando bandido. Mas aí ele não quer ser chamado de fascista. E eu sei que esse esquema aí da palavra fascismo faz essas pessoas tipo Alba pensarem que eles não são. Mas um dia explicaremos exatamente aqui nesse canal o que significa esse negócio de fascismo. E vocês vão ver como vocês arrombado aí do Linhaagem Geek, Brasil Paralela, MBL, bolsonarista em geral, vocês se enquadram perfeitamente nas descrições dessa porra. A dica que eu dou, Alba, se você não quer ser chamado de fascista por aí, antes de ler um quadrinho, lê um dicionário. Principalmente na letra F. Vai lendo que você vai achar uma lá que você vai se identificar. Ou às vezes também alguma parte do dicionário da letra R. Talvez você também se identifique. Não precisa se ligar na justiça. Podia ser sindicato da justiça. Aí você transforma tudo isso, né? O Batman, em vez do logo, vai ter uma mão assim, né? O logo lá, amarelo com uma mão assim. Não conversa, pô. Maluco, o cara tá usando tanto estereótipo racial aqui que daqui a pouco ele vai falar que o Batman é cantor de axé. Mas a Mary Jane é muito feia, tá? É feia. Nossa, assim, aí já começa, né? É. Aquela questão que vai enfeiando a turma. Você colocava a Mary Jane mais bonita, né? É, eu... Nossa, irmão. Que isso? Eu sinto muito pra turma que tá aqui nesse vídeo, assim, rasgando e acha que a Zendaya é linda. É. Não. Aqui a gente não acha, tá? Caralho, você vê que esses nerdola odeiam tanto mulher que eles julgam a aparência até das mulheres que não existem. As que são feitas de pixel pra um jogo. Olha, longe de mim, quero ensinuar algo sobre vocês. Mas vocês não acham? Um pouco estranho. Toda discussão que envolve uma pessoa negra, vocês vão encontrar aspectos negativos. Vocês sempre vão buscar um aspecto negativo quando estão falando de algum personagem ou algum ator que é negro. Sempre. E outra, pra mim, de verdade, o argumento que... Não é um argumento, é só uma foto. Acaba com todo o argumento desses babacas. Sério mesmo. Vocês, de verdade, acham que essa mulher aqui é feia? Sério. Bota do lado aqui pra mim a foto da cara desses dois apresentadores. Esses dois aqui, ó. Que parece que caíram de um caminhão e foram espancados por uma manada de búfalo pisando na cara deles durante uma semana e depois botaram no hospital pra ser remendado. Olha esses dois aqui. Esses dois tão querendo falar que a Zendaya é feia. O problema não é que vocês acham que a Zendaya é feia. O problema é que vocês odeiam mulher. Só isso. O único problema dela é esse, ser mulher. Tá ficando, mano, de verdade. Cansa... O único problema dela é ser mulher e não ser mulher branca pra eles poderem... Que é isso, cara. Isso aí, claramente, mano. O tanto de desculpinha que vocês ficam inventando pra não falar o óbvio... E assim, ó. Eu vou até falar uma coisa aqui, galera. Eu acho que você pode ou não pode achar quem você quiser bonito. Eu acho que você pode. O problema é que nós fomos educados, a nossa geração aqui, os 30 a mais, nós fomos educados a vida inteira pra achar bonito aquilo que... A vida inteira a mídia nos falou que era o padrão bonito, que era uma mulher branca de olhos claros. A gente cresceu vendo o tempo todo que esse era o padrão de mulher bonita. Nos últimos anos, a gente tem aprendido, reaprendido, que esse padrão aí é surreal. Que esse padrão só contempla, curiosamente, um certo tipo étnico de gente, né? Então a gente tá começando a aprender, a enxergar outras belezas. E aí, essa galera aí, que cresceu assim, e que tá convencida disso, e que quer moldar o mundo, a sua forma de pensar simplesmente, eles ficam nesse sofrimento. Não, não, porque bonito mesmo é só esse padrão eurocêntrico. O que não é verdade. E todo mundo já percebeu que é isso. Vocês não gostam de mulher. Vocês gostam de homem. E tudo bem também. Na minha época de adolescente e criança, o nerd, ele fazia de tudo pra esconder que ele era cabaço. Mas pra vocês, aparentemente, é um pré-requisito. E não vem querer taxar, porque tem várias negras lindas que a gente já falou aqui. Você caiu no canal agora, já quer taxar no pessoal, porque não tem argumento. E eu coloquei um artigo... Não tem argumento. ...pra turma do Twitter, que tava me xingando. Eu coloquei um artigo, aí a galera assim, ó... Gazeta do Povo. KKKK. Vai o argumento. KKK não é argumento, tio. O cara quer usar a Gazeta do Povo como argumento. Pra você que não sabe, Gazeta do Povo é o jornal que publicou que eu já trabalhei pro STF e pro Ministério da Educação lá em Brasília, no governo Temer. Esse é o jornal que esse arrombado, esse filho da puta, tá querendo usar de argumento. Só pra você se ligar. Começando pela gata negra que tem um relacionamento homoafetivo. Ridículo, né? A gata negra é um dos símbolos femininos do universo ali do Homem-Aranha. Já teve relacionamento com o Homem-Aranha, de repente agora tem uma namorada. Caralho, agora. E aí até parece que tem só um Homem-Aranha mesmo, né? Mas por quê? Por que a gata negra, né? Mas tudo bem. Pinceladinha lacrata. Vamos lá, continuando. É, bicho, na moral, é impressionante. Mas assim, não existe nada que envolve minorias que esses arrombados vão achar legal. Nunca. Tudo que aparece alguma minoria em algum lugar, eles vão ficar putos. Esse é o perigo que vocês têm que ficar ligados na internet, que essa galera aqui que me chama de militante, eles são 10 mil vezes mais militantes que eu, só que não quer assumir. Bota uma camiseta de Homem-Aranha e fica parecendo um idiota e apresentando essa porra nesse programa. Finge que são nerds e não lê porra nenhuma. E no fundo, o canal só existe pra isso. Atacar a minoria. e fazer militância, né? Porque são pagos pelo Brasil Paralelo, tá? Então isso é militância de verdade. E a prova que esses imbecils não lêem nada de HQ mesmo é que eu não sei se vocês sabem, mas o personagem da Gata Negra, ela é bissexual há 20 anos. Sim! Tem 20 anos que ela é descrita como bissexual. A Gata Negra corta mais pros dois lados que o Doutor Octopus, tá ligado? Ah, então eles literalmente só não conhecem mesmo o que eles estão falando, né? Aham! Mas os caras não lê, eles não entendem do que eles estão falando. Imagina só, o desespero desses caras quando eles lêem um HQ da Mulher Maravilha e descobrir que ela viveu a vida inteira numa ilha que só existe mulher. Não pode entrar um homem lá. Imagina, como é que eles vão ficar doidos? E esse cabeça de pica e esse idiota, mano, ele vai explodir. Ele vai entrar em colapso e ter um derrame. E ainda bem, né? Ainda bem que você encrencou só com a bissexualidade da personagem. Porque com esse nome Gata Negra, eu já fiquei esperando você implicar com algumas outras coisas. O Homem-Aranha dizendo que é contra armas e vai criar uma petição para extinguir os clubes de arma. Por que o Homem-Aranha vai ser a favor de armas, seu cabeçudo, se o tio dele morreu por causa de uma? E criar um clube de elogios. Isso aqui, ele... O Homem-Aranha fazendo pi... Eu vi essa cena. O Homem-Aranha fazendo uma piadoca que o personagem sempre fez piadocas e os caras não entenderam a piadoca. Isso aqui, ele fala num tom de brincadeira quando ele está batendo nos bandidos, né? Quando você está controlando ele batendo. Aí muita gente fala o Homem-Aranha não pode nem mais brincar. Não pode mais não? Só que você tem que entender todo o contexto disso aqui. O Homem-Aranha jamais falaria isso. Caralho. Porra, até eu que só assistia desenho do Homem-Aranha e te falo que ele falava isso, sei lá, dez vezes no episódio. Isso é uma pauta do PSOL, pô. É isso aí. Você imagina o Boulos falando isso. Nada disso. Já foi provado há muito tempo que o Homem-Aranha é eleitor do Boulos e ó, tem tempo. Não foi uma análise que você conseguiu perceber. E outra coisa, não faz o menor sentido o Homem-Aranha falar isso porque na maioria das vezes o Homem-Aranha está com a polícia. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que explicar que o Homem-Aranha é esse que tu leu, porra. Inclusive, tem até uma piada naquele filme do Andrew Garfield, né? Quando ele prende um ladrão de carro que aí o cara olha pra ele e fala assim Quem é você? Você é da polícia? Que ele está no banco de trás e ele fala Da polícia? Sério? Com essa roupa aqui? Você achou que era da polícia? Não sei o quão mais eu vou ter que explicar que o tio do Homem-Aranha morreu por causa de uma porra de uma arma ele tomou um tiro ele não morreu de infarto e eu acho que eu vou ter que ficar explicando enquanto esse canal existir porque esses nerds daqui a pouco vão falar que o tio Ben morreu de uma cirurgia de mudança de gênero de transição e de lacração isso aqui pra mim é o ápice do charlatanismo de alguém que porra de nerd é esse, mano? que quer ou ache que o Homem-Aranha vai sair por aí com um 38 na cintura, pô? O que acontece é o que eu estou falando aqui desde o início do vídeo esses caras não estão querendo falar de HQ de cultura pop de cultura geek não é isso que eles querem o que eles querem é cooptar adolescente trazer adolescente pras pautas de extrema direita a qual eles são financiados pra trabalhar não se esqueçam de que quem paga o canal desses caras é o Brasil Paralelo esses dois militantes aqui são pagos pelo Brasil Paralelo tá? não se esqueçam disso e realmente funciona é uma técnica que funciona tá ligado? porque o adolescente vê dez minutinhos de vídeo desse aqui e quando passa por cinco anos o cara tá na Paulista vestido de Batman conservador vocês são isso vocês são aquilo e aí no filme do Homem-Aranha no Aranha Verso 2 o Miles Morales chega com o caderno com o adesivo do Black Lives Matter será? será? peraí 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 você quer dizer então você quer dizer então que um garoto negro dos Estados Unidos aquele país onde mataram um negro a polícia matou filmado assim você acha que esse cara não teria motivos pra ter um caderno com o Black Lives Matter? carai o Zerotinha comentamos antes por que será por que será que o Miles Morales se identifica com um movimento antirracista por que será? meu Deus agora você gerou uma dúvida na minha cabeça que eu não sei agora por que será que é por causa da cor da pele dele? será? eu fiquei com dúvida agora você plantou esse questionamento aí na minha cabeça se eu puder me ajudar e me der a resposta eu agradeço tá tirando o cara o 13 a 17 aninhos digita manifestação Black Lives Matter teve gente que já morreu tá? teve teve mesmo alguém que já morreu pergunta quem foi essas manifestações de apanhar esse aqui é um exemplo perfeito do que eu tô falando pra vocês observem o que ele fala isso é pra galera dos 13 a 17 anos porque é essa galera que eles querem cooptar pro movimento deles e eu falo funciona eu era crente da igreja eu era idiota eu não acreditava em porra nenhuma de se preocupar com minoria com nada se eu tivesse ouvido isso aqui nessa época provavelmente essa porra teria entrado na minha cabeça e olha como isso aqui é um exemplo perfeito eles começam a deturpar a realidade pra tentar fazer adolescente jovem adolescente odiar movimentos de esquerda que são legítimos ele fala como se esse movimento do Vidas Negras Importam fosse um movimento extremamente violento que tá andando por aí com a K47 explodindo prédio dando tiro nas pessoas mas eles não falam a verdade óbvio que tá em qualquer lugar da internet que você de fato procurar você vai achar olha só aqui a matéria 93% dos protestos de 2020 do Black Lives Matter adorei essa mesa flutuante Black Lives Matter nem fudendo que eu vou falar isso 93% dos protestos que foram feitos em 2020 foram pacíficos sem nenhum tipo de incidente e os outros 7% foram considerados violentos assim através de um critério um pouco relativo teve protesto que foi considerado violento e aí você pode ver na matéria porque pessoas chutaram lixeiras exatamente isso uma coisa que qualquer um de nós faz quando está bêbado ou sobra com raiva de alguma coisa e de fato o que ele falou aí são meias verdades que é assim que a extrema direita e esses militantes aí do Linhagem Geek fazem 19 pessoas morreram mesmo durante os protestos mas o que o nosso Homem-Aranha da Choupi aí esse horroroso esse arrombado pau no cu não fala que ele omite de propósito para o público dele ficar inflamado é que muitas dessas mortes aqui não tiveram nada a ver com o protesto não foram mortes causadas diretamente por causa do protesto na verdade aconteceram em perímetros próximos ao protesto isso aí está na matéria no link eu vou deixar na descrição se você quiser ler está tudo lá e sim a gente tem que falar aqui também eu não entrego meias verdades aqui para vocês realmente duas mortes foram ocasionadas aconteceram de pessoas envolvidas no protesto como por exemplo duas pessoas que foram mortas que estavam na manifestação e foram mortas por esse adolescente aqui portando um fuzil vai falar disso aí ou Alba seu bosta vai falar ou você vai omitir isso aí também seus fãs e pelo senso de humor que o nosso Homem-Aranha da Choupi tem né de achar engraçado dar tiro na janela quando tem gente fazendo protesto ele deve ter visto essa matéria de duas pessoas que estavam protestando e tomaram tiro de fuzil ele deve ter rido pra caralho e acredito eu que se ele tiver notado que as pessoas que morreram não eram brancas eu acho que ele deve ter rido um pouquinho mais olha o nível de irresponsabilidade de um canal que finge que se dedica à cultura pop apenas para propagar discurso armamentista para adolescente você tem que gostar não pode discordar de mim você tem que amar isso aqui é igual o Black Lives Matter olha só né como as coisas vão se juntando se você não gosta do Black Lives Matter você é o que? você é o que? olha seus dois animais e esses dois jumentos aí do Liagem Geek tenho mais uma perguntinha pra vocês um questionamentozinho assim rápido com base na tua pergunta aqui um movimento chamado vidas negras importam é um movimento antirracista então se você não gosta desse movimento você é o que? vamos pro próximo vídeo que talvez a gente consiga a resposta daqui pra frente você tá diminuindo o Peter e subindo o Miles Morales pra que logo o Miles Morales seja o Homem-Aranha principal é isso só que é muito forte o tal do Peter Parker ele é muito forte ele é muito forte entre aspas tá porque o Homem-Aranha no Aranha Verso botou no bolso e ele é o original e ele foi criado não pra militar ele foi criado pra ser uma obra inspiradora o Miles Morales a gente já falou aqui no canal a história é muito boa o primeiro Alanha Verso ele é ótimo mas ele é um personagem é o marco zero da Lacrate ele foi bem feito ele foi bem criado foi só que a intenção da criação dele você tá vendo com o tempo qual é a intenção e pra que ele vai pra onde ele tá seguindo aí olha só o que tá escrito no quadrinho lá atrás chora Lacrate ele tá falando pros lacradores chorarem sendo que os verdadeiros chorões os verdadeiros mimizentos que não aguentam piada são eles vocês são um banho de mimizeto traduzindo o que ele disse aqui eles gostam de um personagem negro desde que ele seja coadjuvante é isso pô é isso na cabeça desses arrombados aqui o Miles Morales pode ser um protagonista desde que ele não apareça muito calma lá o filme é teu mas cadê os personagens brancos que eu tanto gosto cadê meu Peter Parker branquinho que eu tanto gosto cadê e na real de verdade mesmo assim qual é o problema de mudar um personagem de um HQ sendo que quando bota a porra de uma fantasia é exatamente a mesma coisa sabe o que é engraçado é isso né porque ao mesmo tempo que essa galera fala de lacração e tal eu volto e-mail eu falo isso sempre que eu posso assim no Twitter principalmente quando eu entro num ambiente classe média alta em qualquer lugar que as vezes que eu vou e que eu vejo o percentual de gente branca barra o percentual de gente negra é literalmente assim não tem tá e é curioso porque o efeito contrário acontece né esses caras quando em ambientes que eles estavam acostumados a verem cercados de só gente branca quando ele vê que eles não são maioria que eles não estão tendo mais o protagonismo o que que acontece a lacração vem né o choro vem vem logo meu Deus ui 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 que sofrerentinho é curioso né porque de novo eles acusam a gente daquilo que eles fazem né tu pode colocar o Batman o Bruce Wayne numa fantasia do Homem-Aranha você não vai perceber a diferença você vai ver que é o Homem-Aranha quer dizer na hora que você jogar ele num prédio talvez ele morra caia e tenha um traumatismo crâniano mas fora isso mudou porra nenhuma e assim galera pra mim o Miles Morales ele tem três problemas três problemas eu tava aqui nesse vídeo inteiro você já descreveu uns 15 problemas e todos eles podem ser resumidos em ele é negro mas o problema do Miles Morales é o seguinte o primeiro a militância em volta dele sim tá ele foi ele foi criado dentro do o louco espectro identitário ok só que existe uma militância que circunda o personagem adesivinho e etc vocês já estão ligados e essa é a nossa é porque no mundo real que inclusive é o que vocês estão fazendo isso nos cerca porra então como a arte precisa imitar a vida é isso sua opinião meu amigo você não vai tirar tá nossa eu acho muito bom isso aqui eu acho incrível quando esses caras falam sobre militância que circunda as coisas sendo que eles apresentam um programa que é 100% militância vocês aí do Linhagem Geek que vocês dois arrombado é muito hipócrita da parte de vocês de militância escondida nas coisas sendo que é exatamente o que vocês fazem esse canalzinho de vocês Geek aí só existe por ajudar a vender curso do Brasil Paralelo e eu acho muito engraçado que eu não vejo nerd né eles falam ah porque o Miles Morales foi criado pra fazer militância não sei o que e eles não reclamam nunca vi eles reclamarem do Capitão América que é um personagem que foi literalmente criado pra ser uma arma de propaganda exatamente o maluco é simplesmente o maior símbolo patriótico inclusive o Superman também nessa brincadeira nos Estados Unidos que existe na cultura pop e ninguém fala nada se alguém fizer um Capitão Brasil um Capitão América Latina aí tu vai ver aí tu vai ver o rasgo de cu que os irmãos Alba aí vão dar e assim a gente já sabe que a Marvel vai colocar agora já tem né um Capitão América Negro agora sim a gente vai ver o pessoal do Linhagem Geek reclamando do Capitão América vai acontecer se já não aconteceu é porque eu não tive estômago pra assistir mais de uma hora de conteúdo deles porque o que que acontece além disso galera no jogo a gente vê bandeirinha né pichação de muro né de Black Lives Matter no jogo adesivo no caderno de Black Lives Matter no filme será que é porque ele é preto ou cacete no filme no 2 adesivo no caderno de Black Lives Matter no filme ali em cima do quarto da Gwen proteja crianças trans aí você volta pro jogo a mãe dele já é política a mãe do Miles Morales se transforma em política a bandeira de Cuba ali sem querer sem querer não ela é cubana caralho sem querer então você começa a perceber ao redor do Miles ao redor dele como acontece no mundo real ao redor do mundo tem isso o mundo não é só a sua cabeça uma militância já acontecendo vem cá qual é o problema de um jogo deixar uma mensagem lá em cima do quadro nem foi a personagem que falou lá em cima escrito pra proteger crianças trans é Porto Rico né ela ah é verdade é verdade acho que eles erraram também se brincaram a Porto Rico mesmo é verdade qual o problema em se pedir pra proteger crianças trans vocês estão querendo jogar um jogo do Homem-Aranha ou estão querendo jogar um simulador da vida do Nicolas Ferreira que porra é então não existe eu vou tentar fazer uma previsão aqui no futuro o Miles Morales vai chegar um momento em que claramente ele vai militar é mas aí é foda porque essa parte tu não vai entender nunca porque a vida de um cara igual o Miles Morales no universo dele e no mundo real que é a vida de um cara negro que mora em quebrada e tal tem que lidar com um monte de problema é luta mesmo tá ligado todos os dias mas é foda porque assim você nunca vai entender qual é a problemática e as coisas que as pessoas passam na vida porque pra entender você precisa ter uma coisa que ninguém de extrema direita tem que é empatia que é fazer o que Jesus falou e você colocar no lugar do próximo por um minutinho se vocês fizerem esse exercício vocês vão entender o que eu tô falando e vocês reclamam da militância do Miles Morales do Miles Morales do filme porque é uma militância que vai contra as atrocidades que vocês pensam porque se fosse um personagem que estivesse defendendo tudo que vocês defendem vocês não iam reclamar e dizer que é militância porque militância é exatamente o que vocês fazem e estão aí fingindo que estão falando de quadrinhos e não precisa pegar um super herói negro do mundo fictício pra tentar falar sobre racismo essa semana o cara negro sofreu a tentativa de homicídio por um velho branco lá em Porto Alegre e a história terminou com o cara negro que era vítima numa parede tomando esculaste da polícia e a polícia a semana passada ainda publicou um vídeo cortado pra justificar o que eles tinham feito de errado nem o depoimento do cara a galera pegou pegaram só o depoimento do cara que tentou matar o cara negro então você não precisa ir pro mundo do Miles Morales pra tentar entender o que é racismo e como ele funciona é porque vocês são pau no cu só isso e burro pra caralho também porque acredita em terraplanista então vai chegar o momento que ele vai lá na imprensa vai falar contra a policial a pautinha da extrema esquerda vai falar pessoal ele vai falar Boulos tamo junto meu Deus eu acho assim ó impressionante o esforço que esses filhos da puta faz pra tentar imputar estereótipo de negro nos personagens negros que aparecem o pai do personagem do Miles Morales é um policial que é um policial que foi morto ele tá falecido durante a história e o personagem do Miles Morales baseia toda a moral e a ética da vida dele no personagem do pai é ele que ele tem como algo que ele quer se inspirar como herói não é porque uma pessoa tá envolvida com o movimento negro que ela automaticamente vai odiar todos os policiais do mundo não? na verdade é o contrário é a polícia que odeia o negro tanto boa minha nota não tem moça essa pergunta é a resposta eu vou usá-la sempre é que quando tem festa de aniversário tem dia de fantasia na escola do meu filho eu já vejo ali crianças com a roupa do Miles Morales tá? a roupa de Homem-Aranha? porque teve um filme do cara recentemente? ai meu Deus que saco qual o nível de doença tá ligado? qual o nível de psicopatia de uma pessoa que fica em aniversário infantil e observando as crianças que estão usando uniformes lacradores sério mesmo eu tô começando a ficar assustado com o nível de cabacice de vocês sério mesmo eu não mostrei o do Minozuano porque o do Minozuano é mais pesado é um tom mais agressivo e o Minozuano vai trazer o Godzilla malvado o que eu achei animal tá? mas eu mostrei o do Godzilla vs Kong ele é tão fã do Godzilla que quando o Godzilla carrega o raio nuclear o raio atômico e aquela cor rosa ele falou mas papai o raio atômico não é rosa eu falei filho ai meu Deus meu Deus mas aquelas histórias do pré-bolsonarismo né? que tu via no Facebook que assim é uma criança faz uma coisa e termina assim quem disse isso foi Laura dois anos papai não quero um país assim patriota né? quando você tiver um pouquinho mais de idade a gente vai conversar sobre lacrate tá de sacanagem tá de sacanagem pra mim uma porra de um raio rosa saindo de um lagarto gigante que não existe te incomoda é lacração não você tá de sacanagem da moral eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou queimar minha cara com essa vela eu não aguento não tô aguentando mais olha essa porra tu tem noção que você tá confessando com essa fala aqui que tu tem a mesma idade mental de uma criança porque tudo bem uma criança ver um negócio desse e falar pô papai mas o raio que eu vi era azul ou verde não é rosa uma criança tudo bem mas tu mas tu mano tu é uma porra de um adulto de 40 anos que tá preocupado com a cor que um monstrinho de filme joga olha isso essa criança aí tinha que assistir o Dragon Ball pra ver o Piccolo pegando a criança jogando no meio de um deserto falando assim sobreviva que daqui seis meses eu volto pra te treinar eu espero de verdade que esse seu filho seja adotado porque é muito triste saber que existe outro ser humano com os mesmos genes da burrice que você agora pronto agora a gente já sabe também que não pode ter personagem rosa porque é lacração se o Dragon Ball fosse feito hoje imagina um personagem igual o Majin Bu gordinho e rosa pronto dois motivos pra falar que é lacrador porque é rosa tem um personagem gordinho e rosa aí não hein muita lacração super choque então meu amigo se super choque fosse lançado hoje vocês dois do Liagem Geek aí estavam arrancando os cabelos do cu de ódio é legal a gente também trazer a outra versão o outro lado atores cristãos atores que se posicionam e falam a lá vem lá vem abertamente sobre isso e eu gostei muito dessa dessa simples menção aqui ó estão tentando normalizar o diabo oxe é né galera é isso aí e ele tem razão ele tem razão porque as pautas mais absurdas que estão virando estão forçando todas as as questões absurdas pra serem normais é um novo normal e o novo normal tem muita coisa que o diabo gosta porra meu amigo olha isso por que que eu não estou surpreso por que que depois de ouvir tanta burrice eu cresci vendo o domingo maior passar 500 vezes filme do charles bronson por que eu não estou surpreso de descobrir que eles são crente nossa que surpresa agora olha a frase o novo normal tem muita coisa que o diabo gosta e aí eles colocam o que a foto de dois homens se beijando mas esperar o que esperar o que de um cara que tinha como obsessão imitar pejorativamente um colega de trabalho que é gay esperar o que de um arrombado desse olha até o tweet aqui que o rapaz reclamou o fefito do pânico na época pânico também pra vocês que não sabem fica falando a gente é comediante é um programa de humor militante todo mundo do pânico que ele tá fazendo militância todo mundo então não vem com esse papo não de que só eu sou militante nessa porra vai tomar no cu de vocês olha o tweet do cara do fefito que trabalhou né não, não estou eu não uso roupas femininas eu não sou uma caricatura esse tipo de brincadeira diz mais sobre quem faz do que sobre mim lamentável insistir em piada antiga e homofóbica para me ridicularizar e se promover lamentável não tem nada de absurdo que ele tá falando por exemplo teve a série do lúcifer já é uma série antiga em que o lúcifer ele é meio que um anti-herói né é isso ele foi ele foi virando ele meio que é não, ele é mesmo cada vez mais mocinho e você e a narrativa ela é construída de um jeito que você gosta do cara é uma série seu animal sim é bonitão é charmoso é é o demônio e ajuda ele é e fora que de novo ele não viu a série né porque ele não é charmoso não tá a forma dele original é outra coisa justo sim lúcifer é justo não, não, não a série diz que ele não mente na série tá você queria o que? a série biblicamente acurada? ah, sabe eu o cara branco aí vocês acham lindo charmoso e bonitão né gostei gostei de ver de vocês provando o meu ponto e qual é? vocês estão questionando se lúcifer é um personagem que não existe em nenhum local realmente isso existe o lúcifer é um personagem fictício tanto na bíblia quanto nas hq tá? só pra vocês lembrarem vocês são adultos acreditando em coisa que não existe tá beleza eu concordo com vocês lúcifer realmente não é justo porque se fosse justo ele já teria matado vocês dois levado vocês pro inferno já mas infelizmente ele não é justo e assim eu quero que você me diga quando saiu um hq e o filme ele é muito inteligente porque ele aborda o feminismo de ponta a ponta que é o ódio ao homem se você não sabe que o feminismo é o ódio ao homem então saiba agora me diz como como que as mulheres não vão odiar homens quando a gente tem dois representantes né da nossa classe masculina iguais a vocês não só dois igual a vocês tem um monte igual a vocês por aí é inevitável odiar por causa de vocês de gente igual a de homens igual a vocês que mulher odeia uma por causa de vocês então é pra você pensar bastante porque todos os homens aqui todos os homens retratados nesse filme ou eles são idiotas ou são gananciosos chucros ou são chucros ou eles querem o poder pra si mesmo peraí do filme da Barbie tá de sacanagem mano caralho meu deus não pode ser aaaah porque o feminismo o que que ele é ele é a supressão da feminilidade da mulher a mulher não pode ser feminina mentira mentira e não pode ser mãe e nem submissa mentira de novo e nem submissa meu deus puta que pariu hein que problema gigantesco olha agora eu tô o conceito que eu tinha do filme da Barbie agora foi destruído completamente como que esse filme da Barbie pôde ousar dizer que mulher não precisa ser submissa a homem olha só que grande crime esse filme da Barbie cometeu aí né olha como é que pode um absurdo desse porque todo mundo sabe que a função de uma mulher na sociedade é só obedecer desejo do marido e de outros homens só isso e aí vem um filme e joga um absurdo desse aí sou contra nota zero para o filme da Barbie por ter mostrado esse grande absurdo aqui o Ryan Gosling ele é o filme ele é o filme ele carrega o filme ele é o filme o Ryan Gosling cara eu vou falar uma coisa pra vocês antes de eu ver o filme da Barbie eu vi muita gente falando que o Ryan Gosling era o fodão do filme eu vou te falar não acho isso nem de longe para falar a verdade nem de longe mano para falar que o Ryan Gosling brilhou nesse filme nem de longe irmão ele é o filme e assim as pessoas só deram risada com o Ryan Gosling tá na nossa sessão de cinema o Ryan Gosling arrancou risadas nossas sabe por que? porque ele é um gostoso irmão eu assisti eu assisti é 50 Tornos de Cinza no cinema meu amigo cada frase cada frase qualquer frase que o 50 Tornos falava a mulherada no cinema uuuu aaa uuuu por que? porque o cara era um bonitão porra não gostoso você tá vendo isso aqui ó é o efeito da beleza nas pessoas do cinema Will Ferrell também é incrível é também Will Ferrell é incrível olha isso como que esses caras corroboram com tudo que eu digo a cada frase deles eu falo que esses caras odeiam mulher e só gostam de homem e ele prova que eu disse olha que coisa boa no filme da Barbie que ele achou foi o Ryan Gosling que é um homem só ele conseguiu rir só disso só de um homem um homem se não tivesse um macho no filme ele teria se matado na metade da sessão do cinema talvez e ele fala aqui com uma propriedade ah não porque as piadinhas que envolvem as lacrações das mulheres isso não é engraçado como se ele entendesse muito de comédia eles chamam as piadas da Barbie as piadas sobre o feminismo da Barbie eles chamam de piadinha doutrinadora e ele diz que isso é uma coisa muito merda existir piada doutrinadora não achei nada de antivacina do Tom Ellis cara eu vi uma notícia do Tom Ellis mano peraí agora eu vou dar um Google aqui agora eu tô curioso peraí Tom Ellis bota polêmica no Google aqui pra ver peraí peraí deixa eu ver aqui peraí deixa eu ver se eu acho ah não achei nada então cadê onde eu tava então não tem nada sobre o Tom Ellis ele é gente boa foi falha da minha cabeça então porque na minha cabeça eu tinha alguma parada mas não tem então descobrimos aqui ao vivaz errada ele acha uma merda nisso aí eu vou ter que concordar piadinha doutrinadora é uma bosta olha só isso aí um exemplo bom então vamos começar então Eduardo no show do esquerdão você está preparado manda ver então tá certo Eduardo então vamos começar o show do esquerdão a primeira pergunta valendo o edredom do Jean Williams já pode parar nem precisa fazer a primeira pergunta porra cara tomaram no meio do cu Barbie foi a maior bilheteria do ano e a maior bilheteria da Warner ultrapassando simplesmente todos esses filmes de boneco que vocês arrombado virgem chato pra cacete esse nerdola arrombado gosta Barbie acabou com todos lacração meu amigo lá no topo vai lá fala que quem lacra não lucra fala aí então é isso lixo não aguento mais ficar assistindo esses dois nerds chatos pra caramba os nerdola reclamando de personagens que nem existem então faça esse favor pra gente além de mandar esses arrombados tomando o cu faça o favor que sigam o Daniel Duncan que é o arroba dele agora eles vão ele vai sofrer perseguição desses arrombados eu também talvez sofra mas eu tenho como me defender porque eu tenho além de João de Senzi eu tenho o povo ao meu lado posso não ter dinheiro posso não ter empresa tipo Brasil Paralelo enfiando dinheiro em mim igual enfiando esses dois militantes aí mas eu tenho o povo eu tenho os lixo que me assistem aqui então é isso sigam lá Daniel Duncan me sigam também no Instagram tá aqui é arroba Thiago Santinelli e é importante você me seguir no Instagram porque sempre quando eu divulgo vídeo novo eu mostro lá então é isso é isso até a próxima baita vídeo do Santinelli e aí vídeo bonito gostoso maravilhoso se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia e tchau obrigado